Olá meus amigos e minhas amigas é bem cedo o sol tá vindo ali atrás das nuvens tempo parcialmente nublado e aqui hoje nós vamos fazer aqui retirar né a nossa primeira o porquê aqui dessas quatro aqui na lita enraizando vamos escolher aqui os limão eu sou José Maria Lima do canal José Maria Lima e tô aqui com o canal Rob do Zé minhas plantas né então você que vê que não é inscrito para se inscrever para dar o canal compartilhar aqui nós fizemos aqui é só porque aqui já tem brotos aqui antes da o porquê olha só aqui ó tô aqui a enfiar o porquê aqui ó aí brotou aqui se não secou os galhos tá com uns três meses já é sinal que ou enraizou ou a casca já se se regenerou né ou seja emendou novamente né cortamos aqui uns uns 10 cm de casca e ali em cima as alporquia vamos tirar o limão olha quanto limão aqui ó muito limão aqui tá produzindo bastante esse pé limão esse pé limão aí ó todos esses galhos e a gente vai colher esse limão e vai tirar um galho para ver se já tá certo aqui tem como se fosse já umas raízes né colocamos com areia aqui um pouco de terra aí vai serrado na pontinha aqui eu tenho um balde de 18 é 20 litros pegar aqui uma terra bem adubado eu ponho aqui aço e lá e ela vai adubando aqui ó agora vamos pegar aqui esse galho aqui ó serramos aqui ó o tamanho desse galho aqui ó puxar aqui ó limão agora vamos catar esse limão tudinho aqui ó no galho tem limão de novo também ó tem bastante é tá carregando demais esse pé de limão aí ó muito limão mesmo eu vou tentar deixar com essas folhas não sei se eu vou querer que pode dar esses galhos maiores é bastante limão mesmo olha quanto limão que nesse galho aqui ó se você tiver um 100 pé limão desse 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 aqui você vai ganhar dinheiro ó e agora aqui vamos retirar aqui ó ó porque aqui ó e vamos ver se funcionou viu então não sei se é mas isso aqui parece ser raízes eu não sei vamos ver aqui gente eu cortei a garrafa fazendo fiz um corte fiz um buraquinho aqui ó para fechar legal e eu fazer esse trabalho assim ó armei com fita essa aqui é muito forte ó gente aqui ó aqui ó o enraizamento aqui ó então aqui a gente vai aqui ó eu não vou desmanchar não viu não vou desmanchar para vocês verem não eu vou ó deve ser raiz dele lá viu então eu não vou não vou desmontar para pegar melhor que eu quero pegar com esse galho se eu desmontar pode ser que não pega eu sou um pouco assim sou um pouco exagerado entendeu quero as coisas muito rápido então não vou desmanchar não mas pelo jeito já enraizou acredito que você quer errar as raízes dele não tem que ser não tem como ser raiz de outro de outra árvore né ou de mato nada né então derramei aqui um pouco da terra aqui ó deixei meio balde só só aqui ó ó só aqui ó ele enraizou mesmo aí ó mostrei para o outro lado e pronto prontinho enchi o balde aterrei bem aqui para firmar bem ó pois então meus amigos esse aí é o primeiro enraizamento a gente vai pôr dar esses galho aí aí não deu para falar no momento aí depois olha não pode damos bonitinho vamos passar uma cola aí para poder isolar aí quando vem essa água sacola é muito boa cola da UD UD eu uso no canal Zé Maria Lima olha só passei tudo em a cola aí estou mostrando passei bonitinho e agora é só aguar e esperar o resultado servido o poder do enraizamento foi fantástico então forte abraço para vocês viu tchau minha gente